Oi, João Kleber! Ei, Toninho, Belê! Estou bem perdido aqui, acho que você pode me ajudar. Você conhece a Avenida... Oi? Ele conhece ali, valeu, aperta o play. Opa, tudo bem, campeão? Opa! Beleza? Você mora por aqui? Moro, moro. É, faz tempo? São anos aí. É, né, então estou meio perdido aqui. Estou vindo de lá, ninguém conhece. Fui até aqui na frente e também não conhece. Como você já mora aqui, você deve conhecer. Você não pode me dar uma orientação? Não, como é que eu chego? Se dá pra ir de pé, eu só tenho que pedir um carro. Renato, emboca o fumo. Avenida, emboca o fumo. Travessa, com a Timelo Rego. Toninho, tu é doido, meu! Que conversa é essa aí, meu? É, a Avenida que eles me deram. Não, é Timboco, fumo com... Ei, que dor, tá louco, meu irmão? Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Só tô te fazendo a pergunta, eu tenho. E eu tenho culpa com a Avenida. Vai! Opa, beleza. Tranquilo, desculpa de incomodar aí. Esperando o ônibus aí, você deve morar por aqui, né? Tá. Deixa eu só te fazer uma pergunta, tô meio perdidão aqui. Já fui até ali, ninguém soube me explicar, já vim até de lá também, ninguém soube explicar. É, Avenida Timboco, fumo. Travessa, com a Timelo Rego. Você sabe se tá por aqui? Você sabe o que é trabalho? Você sabe o que é trabalho? Trabalho é de trabalhar. Trabalhar, rapaz, pra começar a... Você vê, isso vai acabar... Oxê! Tchau, tchau. Tchau, tchau.